No dia 4 de dezembro eu fiz dois meses que eu e o Vitor estamos morando em São Paulo e eu recebo várias perguntas do tipo Vitória, você já se acostumou? Como é o sentimento de estar longe da família? O que você sente? Você sente saudade? Enfim. Então hoje eu vim responder a todas essas perguntas e falar algumas diferenças que eu senti morando em São Paulo. Se você não sabe do que eu tô falando, eu estou morando em São Paulo com meu marido e eu expliquei tudo em um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Então seria legal se vocês conhecessem um pouco da história antes pra vocês saberem por que eu tô falando isso aqui agora. E vamos começar pela saudade. Estar há dois meses longe da minha mãe, dos meus amigos, do meu irmão, da família do Vitor que é minha família também, eu considero minha família não é a parte mais fácil, com certeza. É a parte mais difícil. Porque são pessoas que você... Eu pelo menos estou grudada desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente e desde os meus 13, 14 anos que eu convivo com a família do Vitor então é bem complicado, assim, você estar longe mas eu acho que a gente tá lidando bem com a saudade principalmente pelo fato de que dia 17 agora a gente vai pra Fortaleza então dois meses e um pouquinho que a gente ficou sem ver a família e sem contar que também tem uma super vantagem hoje que é a tecnologia que ajuda demais a gente a gente faz várias vezes FaceTime FaceTime não, como é aquele negócio do MSN? Que chamada de vídeo? MSN? Por que eu falei MSN? Chamada de vídeo do WhatsApp e a gente se fala bastante liga assim, eu assumo que a pessoa que eu falo menos é a minha avó então eu tô com mais saudade dela porque eu falei pouquíssimas vezes com ela que eu tenho que ligar pra minha tia pra falar com ela então é mais complicado mas com a minha mãe eu falo sempre isso não significa que eu não esteja com saudade pelo contrário, eu tô com muita saudade louca pra chegar em Fortaleza mas até então acho que a gente tá lidando bem no começo foi mais difícil foi tão difícil que eu não queria nem pensar sobre não só por eu estar sofrendo mas por eu saber que eu deixei a minha mãe sofrendo lá porque ela chorou o mês inteiro então assim, eu sei que ela chorou mas ela não me contava sempre mas eu pedi pro meu irmão ir lá acudir, ficar perto dela só que, enfim, meu irmão não vai poder suprir a falta a minha falta meu irmão é meu irmão, eu sou eu são as pessoas diferentes mas também tô com muita saudade dos meus amigos tô com muita saudade de Fortaleza em si porque aquela terra é muito maravilhosa eu amo aquele lugar, já falei pra vocês, né? também temos muitos amigos aqui em São Paulo graças a Deus sério, Deus é muito bom porque a gente não tá aqui só, sabe? além de eu ter essa família na internet vocês aí do outro lado que eu me sinto muito próxima de vocês através do Instagram, dos comentários aqui no YouTube eu sempre tento estar em contato com vocês a gente tem amigos aqui que vieram de Fortaleza a Thaís e o Ramon, eles estão morando aqui a gente tá passando pela mesma fase que eles passaram não é tão fácil pra eles também não foi tão fácil mas a gente se encontra bem tem a Ca e o Garbi que é a dica da Ca, acho que vocês sabem, né? minha super amiga e o marido dela eles são super amigos do Vitor também eu considero eles, assim, família aqui em São Paulo vem a Chloe, aí, a filhinha da Ca e do Garbi tem a Valentina somos muito próximos tem também a Joyce o Vitor e a Mari que a gente se aproximou bastante eu considero eles, assim, uns presentes mesmo de São Paulo, sabe? porque foi uma grata surpresa a gente se conheceu num primeiro vídeo que a gente gravou em julho no dia que a gente se conheceu a gente gravou então é muito louco essa coisa da internet mas criamos um laço entendeu? virou uma amizade isso é muito, muito, muito incrível as pessoas que deixamos em Fortaleza são insubstituíveis e elas fazem falta mas Deus rodeou a gente de pessoas incríveis que nos ajudam sem contar vários outros amigos que a gente tem aqui também desculpa se eu não mencionei seu nome mas esses foram os que vieram à minha cabeça agora eis a questão se eu vou ter sotaque de paulista acho bem difícil, gente eu pego alguns cacoetezinhos dele alguns macetes tipo o Mano Mano eu peguei Vitor diz que Mano não é de São Paulo, né? não, não é não é, Vitor diz que não é eu acho que é mas eu vinha bastante pra São Paulo então eu já tinha pegado sotaque assim, uma semana eu já pego sotaque do povo por exemplo, minha amiga Michele Fernandes como é que ela fala, amor? viu? ela fala viu no começo da frase então ela fala como que tu dizia que eu falava a entonação de São Paulo? Vitor ouvi? ou cá ou Vitor ou ou tipo eles botam esse ou antes só que quando eu vinha pra São Paulo e eu voltava pra Fortaleza o Vitor rapaz, tu já pegou o sotaque deles como é que pode um negócio desse eu morro tão legal esse sotaque eu não tenho vergonha de dizer peguei esse sotaque sim mas falar como paulista eu acho que já é mais difícil porque enfim foram 25 anos falando que nem cearense não vai ser assim que eu vou falar que nem paulista olha paulista não, não vai ser assim não há problema nenhum se eu falar que nem paulista só que eu sou cearense então eu falo como cearense e eu amo amo o meu sotaque acho que é uma das coisas que eu mais gosto em mim é o modo como eu falo o modo como o Vitor fala é muito engraçado meu povo a gente tem um negócio que é só nosso entendeu? é outra língua a parte do português entendeu? é o cearense cearense é melhor língua que existe no mundo melhor que inglês então pronto sotaque acho que eu não pego viu? falar umas coisinhas assim quem sabe mano acho que também é um ponto interessante falar sobre a nossa rotina se mudou alguma coisa e decidimos fazer com que ela não mudasse porque seria muito possível não faltaria oportunidade de fazer a nossa rotina mudar seguir pra outro rum mas a gente quis manter essa vida um pouco mais calma que a gente tinha em Fortaleza aqui em São Paulo porque se deixar meu povo a gente indoida porque o que tem de evento nessa cidade se deixar todo dia todo dia todo dia todo dia então a gente trabalha em casa eu gravo os vídeos em casa eu saio pra fotografar looks aqui por perto eu moro ao redor de vários bairros legais então não precisa ir muito longe então a nossa rotina tá mais de boa tá mais tranquila acho que vamos preservar sim agora eu tenho um ponto a reclamar sobre os paulistas porque eles vivem mais fora de casa do que dentro meu povo todo dia é um convite sério mesmo se deixar todo dia vamos jantar nesse ano Joyce que o diga porque a Joyce pelo amor de Deus aquela menina ali o nome dela não é Joyce é vamos comer fora entendeu vai ser um antinutricionista é a Joyce assim a pobre da doutora Núria pelo amor de Deus que hoje é a minha nutricionista é o médico do esporte né médica do esporte Joyce já foi 800 vezes lá mas não dá certo entendeu a pobre da Núria sai junto com ela pra comer então assim a gente sai junto demais pra comer pelo amor de Deus Joyce mulher aquieta esse facho porque sério mesmo todas as vezes que eu saio pra comer fora eu falo com quem? com a Joyce com a K ou o povo pra gostar de comer fora e se deixar se pegar um embalo a gente fica liso do bom cearês liso pra não dizer pobre entendeu mas liso se deixar meu povo a gente entra em falência mesmo declara falência fica mais liso que o sovaco de cobra mais liso que o sovaco de cobra esse ditado é a cara do peito mais liso que o sovaco de cobra mas é verdade então assim paulista gosta de comer fora paulista gosta de comer fora aqui fica a minha reclamação outra reclamação vamos entrar nas diferenças né de paulistas e cearenses paulista não para no como é o nome daquele? na rotatória paulista não para na rotatória vocês já repararam isso? o Vitor que percebeu e eu não menino claro que o povo para gente é assim quem chegar primeiro vai entendeu? não tem você tá fora da rotatória quem tá dentro quem tá dentro que se lasque tá entendendo? porque quem tá fora a prioridade não dá pra entender não dá pra entender mas paulista não para em rotatória você que é paulista você que tem sua habilitação aqui por favor meu povo vamos entender o sistema como é que funcionam as coisas tá? tem a rotatória o carrozinho tá lá dentro então você fica parado e o carro tem a prioridade entendeu? entendido né? estamos entendidos então tá bom vamos pro próximo ponto tenho mais uma diferença antes eu demorava 50 minutos uma hora vou botar uma hora pra eu me arrumar e sair de casa porque eu chegaria na hora do compromisso digamos assim aqui em São Paulo eu tenho que começar me arrumar duas horas antes pelo menos porque uma hora de trânsito uma hora eu me arrumando se eu levo duas horas me arrumando então eu tenho que começar três horas antes entendeu? se eu lavar o cabelo e tudo mais porque como todo mundo sabe o trânsito aqui é real não é lenda o negócio aqui é pesado principalmente as sextas-feiras e aí nós demos a sorte de o nosso rodízio ser na sexta-feira se você não sabe o que é rodízio se não tem na sociedade porque não tem fortaleza então eu vou te explicar rodízio é quando um final de placa de um carro um número sei lá o nosso número é nove né amor ele não roda durante um dia específico da semana então todos os carros que tem a placa com final nove não saem em horários específicos de acho que é nove nove às doze e acho que dezessete às vinte acho que é isso se tiver talvez eu esteja um pouco enganada mas não tem problema então assim durante esse período a gente não pode sair de casa porque são horários de pico e aí é uma vantagem pra gente, entendeu? porque já que é o dia mais conturbado de São Paulo eu achava que era vinte e feira mas é verdade é uma hora e meia fácil pra você chegar em qualquer lugar então a gente aproveita e já nem sai de casa já não marca nada de sexta-feira já não marca o foto tudo resolvemos dentro de casa então o trânsito de São Paulo é real assim não é brincadeira o negócio quarenta minutinhos pra você ir aqui no bairro do lado sem brincadeira não, amor a gente vai na casa da minha amiga que mora aqui do lado da Mari pelo amor de Deus sem trânsito 15 minutos sem trânsito 15 minutos são assim coisas de 6 quilômetros no máximo coisa que em Fortaleza Fortaleza também tem o seu trânsito ali só que são nas avenidas principais na Santos Dumont você já sabe que você não vai pagar aquela avenida agora aqui não aqui é no bairro assim na rua aqui do lado mesmo tem trânsito entendeu? então eu sinto um pouquinho de falta dessa agilidade em Fortaleza mesmo que eu tivesse atrasada se eu saísse atrasada de casa eu ainda poderia chegar na hora do meu compromisso entendeu? porque é coisa de vinte minutos você tá no lugar você sabe que pra ir pra casa da minha amiga 50 fatos sobre Vitória 50 fatos sobre Vitória o que é? Vitória é super atrasada fato 1 ah esse fato 1 é o principal aí São Paulo foi elevar ao quadrado sabe um defeito? você tem um defeito um defeito assim o que todo mundo sabe entendeu? o meu é esse eu não sou o pontual então se você vai me convidar pra uma coisa minta o horário pra mim diga que o negócio vai começar a 2 sendo que ele vai começar a 6 entendeu? eu não é então tá bom toda vida entendeu que eu encontro uma pessoa no elevador a pessoa pergunta se escuta no sotaque né aí já pergunta assim vocês são de onde? aí eu de Fortaleza aí a pessoa repete Fortaleza ninguém fala Fortaleza aqui falam Fortaleza né Fortaleza porque a gente fala Fortaleza entendeu? aí a pessoa o que vocês estão fazendo aqui? e eu já tinha visto um vídeo não um Uber um cara do Uber falou assim pra mim a coisa que você vai mais ouvir é o que vocês vieram embora pra cá pelo amor de Deus volta pra lá vocês viram querendo ir é o que a gente mais escuta e aí a minha resposta é né temos planos de voltar não sei o que não sei o que são uma fase são um período é real é verdade o que a gente tá fazendo aqui né se temos a praia em Fortaleza e a praia é a coisa que eu mais sinto falta na minha vida porque eu amo praia amo 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 aí eu tô aproveitando pra fazer uns tratamentos logo no rosto pra clarear pra ficar com a pele bonita porque eu morando em Fortaleza significa que eu vou à praia todo domingo então significa que eu vou ficar torrando no sol então significa que eu vou ter mais rugas entendeu então São Paulo tá ajudando a minha pele apesar da poluição eu não sinto a poluição aqui Vitor sente né amor Vitor sente a poluição eu não sinto tanto mas é uma cidade bem poluída claro mas é a cidade do Brasil né tudo concentrado aqui grandes indústrias e tudo mais os carros também mas eu sinto muita falta de praia muita então assim se tivesse uma praia o que que falta pra eu ficar em São Paulo pra sempre pra nem cogitar a possibilidade de voltar pra Fortaleza praia aqui do lado caranguejada toda quinta-feira porque o negócio pra fazer falta é caranguejada entendeu porque assim eu não ia sempre mas eu sabia que tinha lá agora que eu tô com vontade não tem nem lugar aqui do lado que faz carangueja às quintas-feiras nem os domingos se você conhecer pelo amor de Deus deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber tá e outro ponto que falta falta aqui pra ser perfeito é a minha família e a família do Vitor pronto uma horária aqui fácil ou seja não tá fácil isso tudo porque a praia levou uma hora e meia pra gente chegar na praia mais ou menos isso né uma hora e meia e olha eu tenho cenas de vídeos anteriores que seguidoras perguntaram pra mim nesse Vicky Responde de você moraria em São Paulo? e eu respondi isso aí que vocês estão vendo pois é então eu acho que eu paguei pela minha língua né eu acho que eu paguei pela minha língua mas não tem problema porque eu estou muito feliz aqui de verdade assim existe a saudade existem as dificuldades mas eu acho que está sendo uma estação muito boa pra gente eu estou muito satisfeita sou muito grata a Deus mesmo pela oportunidade de estarmos vivendo isso aqui que é um sonho então acredito que a gente está no lugar certo e eu acho que na hora certa porque a gente teve um direcionamento de Deus foi algo que Deus colocou no nosso coração então não foi à toa tipo só queremos ir e que se lasque o que Deus pensa não foi assim por último porém não menos importante vamos falar sobre café da manhã que pra mim a minha refeição favorita é óbvio que eu estou fazendo meu bom e velho cuscuz aqui né eu estou compartilhando tudo com vocês no stories do meu dia então se você não me segue segue aí eu vou deixar aqui do lado no Instagram pra você e as pessoas que puderam perceber que eu amo um pouco cuscuz assim eu já vou criar uma hashtag aqui que chama a força do cuscuz o Vitor criou uma hashtag chamada a força da rapadura no vídeo com a Tassi né amor no chá de bebê da Tassi que eu gravei um vlog vou deixar aqui pra vocês também nos cards se você não assistiu vai lá assistir depois que terminar esse vídeo eu vou criar agora a hashtag a força do cuscuz porque há uma força no cuscuz entendeu é sustança aqui em São Paulo as pessoas têm o hábito de comer pão na chapa com requeijão passa requeijão também no pão de queijo e põe na chapa uma coisa um pouco diferente pra mim não sou habituada a comer isso apesar de amar pão na chapa porém o meu café da manhã ele é regado a tapioca e cuscuz então não mudou nada porque graças a Deus vem de flocão vitamílio né aqui a goma não tem a mesma que tem lá em Fortaleza que é uma delícia a gente não encontrou até agora aqui é Inês é Inês 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 o nome da goma de tapioca é Inês cara olha isso olha esse nome um nome forte um nome que você vê assim dá sustância goma de tapioca Inês por favor venha pra São Paulo bom estamos sentindo sua falta e outra coisa que eu ia falar castanha castanha em São Paulo pelo amor de Deus se você estiver vindo de Fortaleza pro São Paulo pelo amor de Deus traz dois quilos de castanha pra gente a gente nunca te pediu nada entendeu nunca traz dois quilos de castanha pra gente porque é um roubo sério mesmo um roubo não né porque enfim tem um translado da castanha e deve encarecer mas não precisava encarecer tanto o negócio que é desse também aqui custa 32 reais um quilo de castanha no mercado central custa 40 reais tem alguma coisa errada aí estão superfaturando a castanha meu povo ajuda nós tá que não tá fácil não retirantes em São Paulo o Vitor vive dizendo né amor já não basta sofrer com a distância da família a gente ainda tem que sofrer com o preço da castanha com a falta da goma de tapioquinez não é fácil não é fácil amor quer falar alguma coisa? quer dar algum adendo aqui no vídeo? aqui na câmera mesmo não vem pra cá não vem pra cá não eu te dou a honra de participar do vídeo aí é por favor hashtag Vitor aparece entendeu o Vitor parece o Lombardi não minto o vídeo da Tassi ele apareceu é isso eu amei ter compartilhado um pouco mais dessa nova fase como que a gente tá se sentindo meu coração está muito feliz de verdade apesar da saudade eu estou achando que essa é uma fase muito incrível das nossas vidas pro nosso casamento também tá sendo muito 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 bom porque uma coisa que me falaram é muito verdade estamos nos aproximando cada vez mais temos um ao outro eu sou o suporte do Vitor ele é meu suporte então tem fortalecido a gente sem contar que a gente tem a melhor coisa das nossas vidas nas nossas vidas que é o que amor? vamos num coro 1, 2, 3 Jesus nossa ficou muito didático isso cara a gente tem Jesus então a gente tem o que? tem tudo porque se a gente vai num sei lá onde a gente estaria com ele então estamos cheios e completos do Espírito Santo de Deus e a gente a gente sabe que com ele não tem como dar errado entendeu pra onde ele mandar a gente ir a gente vai dessa vez foi São Paulo pode ser outro lugar não sei mas se ele mandar a gente voltar pro Fortaleza a gente volta é não? é sim então é isso então é isso gente muito, 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 muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui se você gostou você já sabe o que é que você tem que fazer né? duas coisinhas principais se inscreve aqui no canal por favorzinho pra você não perder nenhum vídeo ativa as notificações tá? e clica em gostei então são três coisas três coisas eu errei mas clica em gostei porque aí eu vou saber se você gostou desse vídeo se você quer que eu grave mais tá bom? e é isso a gente continua se falando aqui pelos comentários pode deixar qualquer dúvida que eu respondo tá bom? beijo e até a próxima tchau 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 tchau